Olha, pelo menos 45 carros são roubados todos os dias no Rio de Janeiro. Um crime que, segundo a polícia, está cada vez mais ligado ao tráfico de drogas. Você vai ver agora imagens exclusivas de um desses assaltos que aterrorizou uma família na Zona Oeste, lá da capital. Vamos lá, Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro, palco de tanta coisa, né? Vamos balançar conosco. Tanta coisa boa que tem lá, como tanta coisa ruim. Pode balançar! São 9h35 da noite. O carro à esquerda reduz a velocidade para entrar no acesso a um condomínio. Neste momento, ele é fechado por outro veículo, onde estão os cinco criminosos armados até com fuzil. Eles descem rapidamente e rendem os ocupantes. Um casal, duas crianças e um bebê. Repare, um outro carro se aproxima. O motorista percebe o assalto e começa a dar ré. Um bandido vai na direção dele e o ameaça. Ao mesmo tempo, outro criminoso aponta uma arma para os seguranças do condomínio, que não aparecem no vídeo. Os criminosos vão agir por mais 20 segundos. É o tempo em que o último motorista é rendido e obrigado a permanecer deitado na calçada. Os assaltantes se dividem. Uns levam o carro da família. Os outros fogem no veículo usado no roubo. Mas o drama das vítimas ainda não terminou. Veja no canto do vídeo. Elas tentam se refazer dos momentos de terror. Começam a atravessar a rua. E então, a mulher que levava o bebê no colo desmaia. Dois carros param para ajudar. As imagens foram gravadas por esta câmera, na entrada do condomínio onde a família assaltada mora. É também o endereço de seis coronéis da polícia militar. Essa história de que quadrilha rouba um veículo só acabou. Quem rouba veículo no Rio de Janeiro é traficante. Os criminosos do Rio de Janeiro estão utilizando realmente o do veículo como uma moeda de troca. Uma moeda de troca por armamento e por drogas. Que coisa, rapaz. Mãe com dois filhos, com um bebê. Quer dizer, olha que apavoramento. Onde nós estamos hoje? A violência, quando é que vai? Ainda bem que ninguém deu tiro em ninguém. Pelo menos leva o carro. Vai embora. Pode levar. Mas deixa todo mundo em paz. Não precisa agredir ninguém. Não precisa dar tiro. Olha lá, viu o motorista atrás. Ele parou. Você vê que a hora que ele deu uma charréa, o outro cara já foi em cima dele. Ele falou, não foge não que eu vou atirar. Não foge que eu vou atirar. Então ele já parou, já ficou quietinho ali. O cara não atirou. Ainda bem que o cara não atirou, né? Tá aí, ó. Esse aí também, ó. Apontando armas para os seguranças lá do condomínio. Eles vão até lá, pegam o carro. Ali do lado direito, naquela bolinha que tá ali, ó. É o motorista que tava no outro carro. Eles mandam ele deitar. Deitou, ficou quieto ali. Eles levaram o carro embora. Um dos carros, né? Porque o outro ficou lá atrás. Lá você vê lá, inclusive, até com seta ligada. E a família lá, né? Coitada. Perdida ali, nervosa. A mulher até desmaiou. Outras pessoas pararam. Quer dizer, na frente de um condomínio, onde mora. São cinco coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Você já pensou? Nossa.